E tal, nós dois? Imagina, você e a namoradona num tapete oriental delicioso, gostoso e aconchegante. Muito bonito, gente, e com preço legal aqui nesse depósito que é simplesmente enorme, depósito da Fenícia Importadora de Tapetes Orientais. Exemplo pra você, corre aqui. Kirman Chá, a preço é realmente imbatível, tá? Tem desde pequenininho pra você colocar no lavabo, olha que graça, até 1,5m, 235 dólares o metro quadrado. Tem muita cor diferente pra você escolher. Aí você fala assim, mas eu quero Karachi, eu gosto de Karachi. Ok, tem Karachi Bukhara comercial, dá uma olhada aqui. Tá saindo 45 dólares o metro quadrado até 1,5m e tem várias cores pra você, tá? E ali em Turco, eles tem um monte aqui. Esses aqui, por exemplo, são lavados, tá com preço muito especial, 45 dólares o metro quadrado, também até 1,5m. E o que tem de cor diferente pra você escolher, não dá de vida. Agora, vem entrando comigo, siga-me aí, porque aqui tem muito tapete bonito. Tem redondo, tem passadeira, tem quadrado, tem colorido, tem sério, tem sóbrio, tem alegre, moderno, do jeito que você quiser. Todos com preço de quem importa direto pra você. E tem tapete até exótico, como por exemplo, esse que tá aqui do meu lado. Olha que exótico isso aqui, coloridésimo, não é? E tem também, como não poderia deixar de ter, o Killing Duhi, que é super tradicional e com preço especial. Dá uma olhada. Um monte de Killing Duhi, gente, 20 dólares o metro quadrado até 1,5m. É preço que não existe. Tem que correr, porque essa promoção é só até terça-feira. Nesse domingo, eles vão ficar abertos pra você. Pode correr pra cá, domingo gostoso, pra você passear com a família de 10 da manhã até aí, 5 da tarde. Na Alameda, 12 Maracatins, 63 em Moema. E o telefone daqui é 571-3359. Fenícia, importadora de tapetes orientais. E o telefone orientais.